Eeeeeee! Um dos primeiros celulares que teve... Já vimos o museu, ali ficou o museu. Aí aqui do lado tem o pezinho de algodão, ó. E aqui a gente tá indo pra o rio agora. Hum, programada, é? Eeeeeeeee! O aniversariante contando também as coisas. Eu peguei, eu peguei, eu peguei... Tá tudo certo? Tá tudo certo? E todo mundo trabalha, todo mundo trabalha. Eeeeeeeee! Aí a marca dele é o quê? Xinguiling! Como é que tu sabe o que é Xinguiling? Hã? Não tem marca não, é? Ah! E cadê o botão? Aqui o botão de algodão é esse. Ah, tem a hélice, tem tudo, né? Olha o sol! A hélice é azul... O que mais? O botão amarelo... O botão amarelo... O botão amarelo... O botão amarelo... E a pipa! A pipa... E aqui? O sol! O sol! Ei, Biel! Diz a nina, qual é a marca dele? Xinguiling! E é? Xinguiling! 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 É do chinês, né, Biel? Olha aí, Thalic, vai, Thalic! Olha aí, Thalic, vai, Thalic! Agora vamos colocar a marca no lado, né, Biel? Essa aqui já tá pronto! Tá, agora a gente vai só botar a marca no lado. Olha o que vai na caixinha, que coisa mais linda e gulosa, né? Mãe na carre... É assim, não vai pra frente, não! Não tem que sobrar nada! Uma do lado, a outra do outro! Música... 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 Fica para uma rica de quando não faz a marcação... Música... O arrependimento batendo! Música... 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 Mas já taquei o dedo Inaugurei Vi ainda não, onde é que ele fica? Mais pra trás, é? Depois a gente vai lá ver, né? Olha, Gabriel, aqui, ó Foi um dos primeiros celulares que teve no Brasil Era o Motorola, você abria aqui, levantava a antena e atendia É o tijolão Não tinha jogo, não tinha foto, nem passava mensagem E era a maior dificuldade Aqui, ó Que funcionava com um cartão telefone Pega aí, deixa eu ver É Aqui, ó, é uma lâmpada Antigamente, quando não tinha lamparina, tinha... Quando não tinha lâmpada, tinha a lamparina À noite, a pessoa dona da casa acendia E quando era de dia, ela apagava Sobra Força! Ih, meu Deus! Aqui, ó, é a máquina de datilografar É como se fosse a impressora Deixa a mamã comprar o tecido Depois, quando você levava a mamã revelar Ó, aí a televisão antiga Era plantar em casa, um pezinho de algodão Ó, o que que tá fazendo? Pra plantar um pé de algodão Levar a semente pra fazer Pézinho de algodão Já vimos o museu Ali fica o museu Aí aqui do lado tem o pezinho de algodão, ó E aqui a gente tá indo pra um rio agora Vamos atravessar aqui pra ir lá pro rio Jaguá de onça e de rio Aí por isso que o nome Jaguarimpe Tá vendo? Nós vamos entrar na água, tomar banho Não pode jogar pedra Não tem lugar onde afunde Não tem buraco, é pra brincar Papai! Pai! Olá Gente que se Uhul Tá ligado Kajauê Tá ligado pro bicho Eu não posso pegar o carrueto pra brincar Dيع queisin E aí é a roda branca do carrinho, ó Vildo, viu, tá girando, viu, só com o vento, é o vento que tá balançando a telha E tá colado? Tá, tá colado essa aí Por que tá colado? Pra não cair, não derrubar Por que não vai cantar parabéns agora? Vamos já cantar Por que não vai cantar parabéns agora? Porque agora tá todo mundo comendo, aí a gente tem que esperar todo mundo comer Né? Quando terminar de comer, aí vem todo mundo pra cá pra gente cantar as parabéns, tá bom? Tá comendo o que aí? Açaí, gostou? Hummm Açaí, gostou? Açaí, gostou? Açaí, gostou? Açaí, gostou? Açaí, gostou? O que é? Açaí, gostou? No canto vecinal que Deus abençoe esse nosso irmão que Maria te guarde dentro do coração. Engrenagem. Cadê a engrenagem? Onde é que tá? Tá na casa da vovó? Vai brincar amanhã? Chegamos em casa. Esse ano o aniversário foi bem diferente, né? Como vocês puderam ver. E aí tem alguns dos mimos que tiveram no aniversário. Vou mostrar com mais calma. Eles quer ver o que a gente recebeu, né? Mas aí tinha para as crianças também e várias outras coisinhas. Aí aqui tem uma caixinha, tem um cofrinho, uma latinha, né? Na verdade. É sacolinho com um monte de coisinha dentro. Um brinco para as mulheres, um pazinho de brincos. E aí ainda teve o bolinho de pote. Alguns foram assim no vidrinho e outros foram no vidrinho menor ou de outras formas. Mas tudo personalizadinho, né? Coisa linda.